Olá meus amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV com o nosso cenário um pouco modificado, né? Hoje estamos com uma iluminação diferente, uma coisa mais retrô, mais vitagem para você que está aí ligado aqui no canal JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, no JNTV. Hoje, notícias atualizadas do momento do cantor Cristiano Neves. Cristiano Neves, em suas redes sociais, acabou aí, né, declarando aos fãs, né, aos seus admiradores que vai voltar aos palcos em abril. A certeza é que ele vai voltar mesmo, né, com uma live no dia 9 de abril, às 17 horas, vai ser num sábado. Essa live vai ser incrível, vai marcar muito a volta do cantor Cristiano Neves, né? Você vai poder ver todos os sucessos do cantor Cristiano Neves, né, nesta live que acontece no próximo dia 9 de abril. Ele já está preparando o repertório, tem muita coisa nova e músicas, né, que consagraram o cantor como, né, o cantor romântico, o cantor maravilhoso que é o Cristiano Neves. Então, a live está marcada para o dia 9 de abril, às 17 horas. Prepare o copo, a mesa e o coração, que vai rolar muita emoção nesta live do nosso cantor Cristiano Neves. Vamos ouvir, então, um pouquinho do convite dele aí, né, convidando todos para a live que vai ser maravilhosa. Roda! Você foi aquele sonho tão bonito que eu sonhei. Oi, galera! Beleza! Cristiano Neves, passando aqui para deixar um recado para todos vocês. Olha aí, ó, dia 9 de abril. Cristiano Neves, com a live. Essa live maravilhosa que vai ser show de bola, viu? Você não pode perder, dia 9 de abril, sábado, às 17 horas, Cristiano Neves. E acende que churrasco, viu? Vai ser show de bola. Sabadão, dia 9 de abril, às 17 horas, Cristiano Neves. Com essa live maravilhosa, você não pode perder, viu? Então, você me pergunta, e aí, José Nudo, como é que está o Cristiano Neves? Está bem, muito bem, obrigado, né? Preparando essa live maravilhosa para o dia 9 de abril. E depois da live, de repente, ele pode anunciar algum show em São Paulo, ali nos arredores, enfim. Mas ele está bem, está tranquilo, está focado nos seus projetos. Cristiano Neves está muito bem focado e tem músicas novas lançadas aí no seu canal oficial no YouTube. Eu vou estar no dia da live também, convidando você, né? Para estar juntamente com o Cristiano Neves, acompanhando todos os sucessos do cantor, né? Mandando o seu joinha, o seu comentário, enfim. Vai ser incrível, vai ser demais a live do cantor Cristiano Neves. Já tem algumas músicas lançadas no YouTube, músicas novas, inéditas, que você pode acessar o canal oficial do cantor Cristiano Neves, ou então CN Cristiano Neves, que você vai ver as músicas novas do nosso cantor Cristiano Neves. Hoje, neste final de semana, eu quero aqui agradecer o carinho todo especial dos meus amigos, né? Que estão cobrando e amigas também que cobram. Cadê o Cristiano Neves? As notícias do Cristiano Neves. É porque nós temos muitos conteúdos para postar no canal. Nós vamos editando e colocando. Então, hoje é que eu vim dar essa nota. Eu dei uma nota de manhã e agora estou dando essa nota agora à noite, já no nosso estúdio, no nosso cenário novo, com essa luz retrô de fundo, essa TV aqui é uma TV retrô também, o rádio já tinha, né? Fitas cassetes, enfim. É tudo preparado com muito amor, com muito carinho, para você que assiste os nossos conteúdos aí na sua casa, tá bom? Então vamos lá, reforçar o convite. Dia 9, prepare o seu boteco aí na sua casa, prepare a sua mesa, prepare uma cerveja bem gelada, se você tomar cerveja, né? Se não tomar cerveja, toma refrigerante, porque ele está de volta, né? Essa live vai ser a segunda dele, né? Gente, é maravilhoso. O Cristiano Neves, ele tem um repertório vasto e ele vai cantar músicas do Amado Batista, músicas inéditas e vai ser uma coisa incrível, tá bom? Quero aqui mandar um abraço para o Clériton Divulgações, que vai estar com a gente também divulgando aí o trabalho do Cristiano Neves, para o Nildo Cedes e também para o nosso amiguinho querido, que ficou emocionado, o nosso Cristiano Santos do CS Notícias. Um abraço para todos eles que divulgam o trabalho do cantor Cristiano Neves. E você que está aí, né? Em todos os cantinhos do Brasil, acompanhando o Jusenildo aqui, agora com cenário novo, tudo bonito, né? Eu preparo tudo para você. Eu sempre estou mudando alguma coisa para oferecer o melhor para os meus queridos amigos que me seguem aqui no canal JNTV, tá bom? Gente, por hoje foi só, mas foi muito bom estrear essa nova iluminação, né? Essas coisas que eu busco, preparo para você que acompanha o nosso canal, o JNTV. 9 de abril, 17 horas, vai ser no sábado. Eu já vou preparar a minha telona, a minha TV para assistir o nosso guerreiro Cristiano Neves, mandando abraço para a gente, interagindo com seus fãs por todo o Brasil, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um excelente final de semana que está começando e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer.